E aí, jovens, como senhores e as senhoras estão? Eu espero que bem. No videozinho de hoje, que você já sabe pelo título, com certeza, eu queria trocar uma ideia com vocês aqui, em vez de bater um papo aqui na moral, sobre Lies of P, ele mesmo, o próprio. Um Soulslike que saiu aí recentemente, é direto no Game Pass. Acredito que muita gente esteja jogando, até porque eu vi muito conteúdo relacionado ao jogo, tem bastante guia já, tem guia de build, guia de arma, guia de um monte de coisa. Então, eu acredito que a galera que gosta de Soulslike esteja jogando muito. Eu queria trocar uma ideia com vocês com relação a esse jogo, porque eu acho que é o Soulslike que me deu a maior canseira de todos. Mas, foi esse. Cara, sem condições, nem eu jogando Bloodborne, né, que vocês sabem, quem me acompanha no teaser sabe que eu usei ele aí, eu acho que foi mês passado, eu não lembro, há um tempo aí. Que é um jogo difícil, tá? Que roda 30 frames, não me deu tanta canseira quanto Lies of P, que é absurdo. Tipo assim, eu vou mostrando, eu vou passando umas gameplays aí enquanto a gente vai, eu vou conversando, é o seguinte, ele é um Soulslike um pouco estranho. Estranho no sentido que eu digo assim, parece que às vezes a dificuldade dele é inflada artificialmente. Eu vou tentar explicar, que é o seguinte, deixa eu falar aqui de uma vez que talvez vai ter um spoiler ou outro do final aí, do boss final, que a gente, né, eu vou ter que falar dele porque ele é o meu calcanhar de Aquiles aqui. E é o seguinte, parece que tem alguns, alguns, alguns mobs, podemos dizer que são, que são alguns mobs, mobs e bosses, que eles tem um moveset que parece que ele vai se alterando à medida que você vai morrendo pra, pra, pro mob, pro boss, ou seja, que, entendeu? Eu zerei o jogo, tá? Eu matei o Nameless Puppet, né, que é o último boss. E assim, o que eu percebi durante o combate dele é que dá a impressão que os timings dos, das, dos golpes, do moveset, eles, eles se alteram, tipo assim, milissegundos, ou mais ou menos, de acordo com o que você vai entrando na partida, no, no combate com ele. E assim, eu demorei muito pra poder pegar o viés da coisa, né, pegar o moveset dele por completo, pra poder vencer ele. Ontem eu joguei ontem a noite toda, deve ter jogado umas três horas, eu não consegui matar, eu desisti, né, e aí hoje de manhã eu fui jogar de novo com a build da, 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 daquela espada do dragão, focada em técnica, e aí eu consegui matar ele depois de um bom tempo. Mas assim, não só ele, teve alguns outros bosses pra trás aí antes dele, cara, que me deram uma canseira absurda, por exemplo, o Puppet King, o rei dos, 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 das marionetas. Cara, na segunda, ele tem duas fases, na segunda fase dele, tipo assim, até você conseguir entender o que tá acontecendo, demora um tempo, porque o mob ataca tão rápido, Isso também é um problema do, do, do Final Boss, tá, do, do Nameless Puppet. Ele ataca tão rápido que às vezes você não consegue captar com velocidade suficiente pra você poder defender os golpes, porque esquiva e esquece, tá. Você pode até tentar esquivar, eu consegui matar o, o Nameless Puppet esquivando, mas eu não recomendo porque o estresse é maior ainda, tá. Eu não sei como é que eu fiz, mas eu consegui. Mas assim, o que eu tenho impressão é que, que eles tentaram fazer algo tão complicado, tão difícil, que acabou que ficou um pouco quebrado. Eu sei que tem gente aí que vai conseguir sobressair, que não vai ter dificuldade nenhuma. Mas assim, pra imensa maioria das pessoas, as críticas são as mesmas. Não só isso, tem a questão do, da animação do jogo. Eu falei lá no Twitter esses dias, que é a parada que mais me irritou no jogo. Por quê? Cara, tem animações no jogo que você, que você tem que fazer. Por exemplo, a animação de recuperar o, o HP. Se a animação não for completa, você não recupera o HP. E você não consegue cancelar a animação na metade dela. Esse é o ponto. Por exemplo, se eu ataquei o boss, eu tenho que esperar a animação toda do ataque terminar pra depois eu defender. E nisso aí, meu amigo, um boss me destruía todas as vezes. Até eu começar a entender que era, que funciona desse jeito, demorou um pouco. Mas assim, o jogo em si, ele não é ruim. Eu terminei mais ou menos com 30 e... 39 horas no level 100. 39 horas mais ou menos no level 100. E com a build focada em técnica, tá? Com a Swords Dancer, né? A espada do dragão. E assim, o jogo não é ruim. Só que tem momentos que ele é tão quebrado, mas tão quebrado, que ele te desanima, cara. E esse foi uma questão importante em alguns bosses do jogo, quase, cara. E faltou isso aqui pra eu dropar o jogo, tá? Mas assim, eu tomei um ar, fiquei calmo. E aí eu voltei e consegui jogar. Mas ele não é do tipo do Souls-like pra você recomendar pra uma pessoa de primeira viagem, tá? Eu mesmo sou de primeira viagem, eu já joguei alguns outros. Mas assim, de longe, esse foi o mais estressante de todos. Todos, 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 todos. Eu joguei Bloodborne, eu joguei Nioh, que eu usarei também o Nioh. Eu joguei Mortal Shell, que foi um dos primeiros que eu usarei. E assim, nenhum deles me deu tanta canseira mental quanto Lies of P. Eu sei que, tipo assim, tem uma questão muito, muito importante também, que eles nerfaram o jogo. Alguns bosses do jogo eles nerfaram porque a galera tava reclamando muito que tava apanhando demais. Por exemplo, o boss que antecede... Agora vai ter um spoiler agora, vou colocar na tela aí. Por exemplo, o boss que antecede o Nameless Puppet. É o Simon. Simon ou alguma coisa o nome dele. Eles nerfaram esse boss porque tava impossível de vencer o boss. Nerfaram ele e mais alguns outros modos. Mas não nerfaram o Nameless Puppet, tá? Então a galera falou que tinha nerfado, mas se tivesse nerfado, pelo amor de Deus, não ia conseguir matar. Mas não nerfaram. E assim, esses determinados momentos, quando acontece isso... Cara, eu devo ter morrido pro Nameless Puppet, sei lá, umas 150 vids, no mínimo. Até eu conseguir entender o que tava acontecendo. Porque as coisas acontecem de modo tão rápido. Que assim, o jogo é focado em parry. Tipo o Sekiro. Só que no Sekiro, aparentemente, eu não joguei ainda, tá na biblioteca, tá, vou jogar. Mas aparentemente o parry, como é implementado no Sekiro, é mais simples e mais fácil de entender. Cara, no Lies of P, às vezes o... Se eu achar, eu vou colocar uma sequência de golpes aí que o boss fala. Às vezes o boss dá uma sequência de 15 golpes seguidos. E com, tipo assim, uma variação de 0.5 segundos em cada um. E que ponto de você acertar o parry, cara. E é praticamente impossível a sequência que você tem que fazer no controle. Tá ligado? Então, esses pontos aqui, que, nossa, cara. Várias vezes, diversos mobs aconteceram nisso. E até você pegar o jeito, demora um pouco. Mas não me entendam mal. O jogo não é ruim, tá? Ele só é muito quebrado em alguns momentos. Mas, assim, no meu, tipo assim, no meu entendimento final, faltou um pouquinho de refinamento na questão só de balanceamento. Eu lembro que eu fui no Twitter ontem. Hoje eu fui também, eu fiquei puto por causa do boss. Mas, assim, questão de balanceamento apenas. Talvez, essa questão deles terem nerfado um boss muito, de uma forma muito pesada, porque uma galera tava reclamando. Não seria o melhor modo de poder lidar com isso aí, sabe? Talvez, devessem pegar o jogo inteiro e ver o que, de fato, tá quebrado pra poder equilibrar. Porque, cara, isso é um ponto que vai afastar muita gente. Muita, muita gente. Muita gente que vai chegar ou no rei dos marionetes. Ah, é King Puppet que chama. Eu não sei a tradução. King Puppet. No Nameless Puppet. E tem mais um outro boss. Que é um boss que ele tem os ataques elétricos. Que eu esqueci o nome. Eu vou botar na tela aí. Que também é insuportável. De tão quebrado que ele é. Eu sei que teve muita gente já, que algumas pessoas falaram comigo, que droparam um jogo quando chegaram em determinadas situações. Que não dá. Inclusive, o jogo é muito traiçoeiro, porque é o seguinte. Outro spoiler agora. Quando você chega no Nameless Puppet, quando você morre, tem um Stargazer do lado. E você tem uma outra opção de final, que é você entregar o seu coração pro Gepetto pra ele poder viver o filho dele, né? Que é o Nameless Puppet, que é o filho dele. E tem lá essa opção, entregar seu coração. Que é, tipo, falando pra você assim, desista. Porque você é fraco, desista. O jogo tá te falando, desista. Olha aqui, tem uma opção aqui pra você desistir. Porque você é um inútil fraco. O jogo faz isso com você. E eu fiquei puto por causa disso. Não, cara, eu não posso perder. Por uma parada que é programada. Tá ligado? Eu não posso perder. E aí foi lá que eu me esforcei mais um tiquinho. Pensei mais um tiquinho e eu consegui vencer. Mas assim, o jogo em si, ele é legal. É bom. O combate é bom. Só que tem essas questões que eu falei. Faltou um pouco, um pouquinho mais de equilíbrio. Essa questão das animações também me matou de raiva muitas vezes. Porque você tem que pensar. Tipo assim, não é que é ruim o jogo fazer de pensar, né? Só que às vezes faz tanta raiva. Tanta raiva. Porque às vezes você só quer cancelar uma ação que você tá fazendo ou outra e você não consegue. Mas enfim. O jogo em si é bom. Tá lá no Game Pass, né? Então, entre aspas, de graça, né? Você tem a assinatura. Você vai lá e joga. E testa e vê se gosta do jogo. Mas assim, pra galera que gosta de Souls-like, provavelmente todo mundo vai querer jogar. Vai gostar do jogo. Porque ele é um Souls-like decente. E assim, eu por enquanto vou dar um time de Souls-like. Porque eu tô jogando muitos direto. E sua mente acaba que fica meio bagunçada com tanto Souls-like. Com tanta frustração. Verdade é essa. E aí vai ter o Lords of the Fallen agora. Em outubro. Mas não sei se eu vou jogar. Se eu vou jogar, talvez eu traga alguma coisa aqui. Então é isso, meu jovem. Isso é só um vídeozão rápido. Só uma atualização aí. Porque eu tava meio puto. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Mas é isso aí. Fazer as paradas e tudo aí. A balia aí. É isso aí. Qualquer coisa você me chama lá no Twitter. Beleza? Queira baixo. Fui.